Salve Deus Salve Deus o quanto já choquei Tu não estás aqui Salve Deus o que eu passei Salve Deus o que eu sofri Salve Deus o quanto já pedi Para tu voltares para mim E salve Deus Eu não sei quem roubou Coração o meu amor Já sofri demais Salve Deus o quanto já choquei Salve Deus o que eu passei Salve Deus o que eu sofri Salve Deus o quanto já choquei Tu não estás aqui Salve Deus o que eu passei Salve Deus o que eu sofri Salve Deus o quanto já pedi Para tu voltares para mim E salve Deus Salve Deus o quanto já choquei Eu não sei se vais voltar Mas também não vou esperar Por alguém que quer brincar Por alguém que quer brincar E abusar De mim Salve Deus o quanto já choquei Salve Deus o que eu passei Salve Deus o que eu sofri Salve Deus o quanto já choquei Salve Deus Salve Deus o quanto já choquei Salve Deus o quanto já choquei Salve Deus o quanto já choquei Para tu voltares para mim Salve Deus Salve Deus Legenda Adriana Zanotto